Quem aqui nunca sentiu raiva, tristeza, medo, angústia, depressão, ansiedade, enfim, estados emocionais, sentimentos e emoções que a gente sabe a psicoaromaterapia e o uso dos olhos essenciais, eles são ferramentas poderosas para levar um equilíbrio para esses estados emocionais, para esses sentimentos ou mesmo emoções. Então, inspirado aqui nesse mês que saiu o filme Divertidamente, eu não sei se você já assistiu, eu trouxe nesse vídeo uma correlação de quatro principais emoções ou sentimentos que o filme aborda e que eu correlacionei com a matriz dos quatro elementos, raiva, medo, tristeza e ansiedade. Eu vou falar aqui nesse vídeo um pouquinho de como a gente faz essa correlação e também formas que a gente consegue depois desdobrar isso dentro da psicoaromaterapia. Para quem viu o filme, então, lembra aqui dos personagens, da raiva, do medo, da tristeza e da ansiedade? Então, as nossas emoções inflamadas, elas estão muito relacionadas ao desequilíbrio do elemento fogo. Já aquilo que diz respeito à falta de segurança, de confiança ou mesmo o medo, eles estão associados ao desequilíbrio do elemento terra. Já a melancolia, a angústia, a tristeza vai ficar mais ligado ao elemento água, ao desequilíbrio do elemento água. E a ansiedade, o excesso mental, preocupação, muito mais associado ao desequilíbrio do elemento ar. Agora eu vou mostrar um caminho onde cada elemento pode levar o equilíbrio para o próximo. Eu fiz isso num desenho aqui, eu vou compartilhar a tela e vou falar um pouquinho disso, que vem de uma experiência, de uma experiência prática em consultório, em atendimentos, em jornadas e mentorias, que é como eu uso a psicoaromaterapia hoje. Então, eu crio ali um caminho dentro de um processo terapêutico e faço uma combinação de óleos essenciais. Nesse vídeo eu vou apresentar então essa roda aqui dos quatro elementos, desse caminho de cura, mas eu não tenho como ensinar isso profundamente aqui de uma forma assim tão curta nesses vídeos como eu faço aqui no YouTube. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um workshop no Zoom, daqui a um mês, mais ou menos, e a ideia é que as pessoas que queiram se aprofundar, conhecer um pouquinho mais, entender como isso pode funcionar, para usar para si ou para atender dentro do consultório, se tu já é aromaterapeuta ou quer se tornar uma psicoaromaterapeuta, e ter um caminho para levar os óleos essenciais para as pessoas, pensando nas queixas que elas trazem, eu vou falar um pouco mais sobre isso no workshop. Para se inscrever, ele é gratuito, é só entrar num grupo de WhatsApp. No final desse workshop, sim, a gente vai ter oportunidade de avançar no sentido de mais prática, mais aprofundamento, aí eu entro no nível de uma jornada terapêutica, uma jornada que eu vou ensinar dentro da psicoaromaterapia aquilo que eu venho fazendo com essa matriz dos quatro elementos. Então, dentro dessas sequências, se você quiser participar do workshop, é só se inscrever aqui, através do grupo. Vou compartilhar aqui, então, a tela, onde a gente vai ver essa matriz dos quatro elementos, ela está relacionada, então, a diferentes comportamentos, estados emocionais, e também, dentro disso que eu trouxe aqui, dessas quatro principais, a gente viu raiva, fogo, terra, medo, ansiedade, ar, tristeza, água. E qual seria uma forma de levar, então, para cada elemento, e isso a gente consegue traduzir, por exemplo, em combinações de óleos essenciais, pensando nos seus principais componentes químicos, ou mesmo do seu uso já consolidado na psicoaromaterapia, ou mesmo fazendo uma boa avaliação da pessoa que vai receber aquele tratamento. Então, quando a gente leva para, por exemplo, o desequilíbrio do fogo, a gente leva um pouco mais de água, a gente leva leveza, compreensão. Quando a gente leva o medo ali para a terra, mais confiança e poder pessoal, a gente está levando mais do fogo para esse elemento terra em desequilíbrio. Da mesma forma, a terra indo para a ansiedade, com mais aterramento e tranquilidade, trazendo o equilíbrio daquele estado emocional, daquele sentimento, daquele estado mental. E, por fim, quando a gente leva o ar para a água, então, quando a gente leva mais inspiração e mais alegria, a gente também leva um equilíbrio para a água através desse caminho, então. Essa roda que eu comentei aqui, que eu criei, é uma forma da gente visualizar, da gente também ter um processo que pode ser conduzido através de uma jornada, pode ser conduzido em consultório, pode ser conduzido para si próprio. Ah, eu estou percebendo que eu estou com excesso de fogo. Qual é o elemento que pode trazer aqui o equilíbrio para esse excesso de fogo? A água? E de que maneira eu posso trabalhar com os óleos essenciais pensando no elemento água? Então, existe um caminho para isso. Eu venho falando já em alguns vídeos aqui, fazendo essa correlação, mas a ideia é a gente aprofundar isso no workshop, então, te convido a se inscrever, basta entrar aqui no grupo do WhatsApp, e a gente pode continuar falando desse assunto de uma forma mais profunda, trazendo exemplos também nos próximos movimentos. Te aguardo lá dentro, então. Um abraço.